E aí de verdade, e aí salatiel, e aí vovó, e aí vovô, e aí macone, e aí doze do cega, tá me ouvindo? Tão chama! Aê gelança funk, tamo fechadão cachorro! Tão chama! Muito louca, 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 amassando a latinha de coca na boca com o short socado no rego, jogando a buceta pra tropa, com o intorpecente na mente, é muita garrafa com bala roxa pros boys e é tomorrow lad, pras puta é tomorrow rola! É review é bailão É o tal de potes, 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 puta no paredão Antes era funk, isso agora é review de rua Na ZV é potes, potes, na Marcona é potes, puta, puta, puta Nas casinha é potes, puta, puta, puta Tá ruim é potes, puta, puta, puta Pantanal é potes, puta, puta, puta Berimbau é potes, puta Já te falei piranha, se eu vim vem com as colegas que hoje é pau Em tu, é pau, gala que hoje é pau Em tu, é pau, gala que canapica Vai, senta na pica, vai, quincando na pica, vai É valeu assim pra ela Sentando na pica, vai, quincando na pica, vai Rebolando na pica, vai piranha, vai cachorra, vai Sentando na pica, vai, quincando na pica, vai Rebolando na pica, vai piranha, vai cachorra, vai Aí nessa porra tu desanda, tu senta, se eu pago um lança Tu mama, se eu pago um lança, tu roça, se eu pago um lança Aí nessa porra tu desanda, ô piranha, eu sei que não adianta Ô piranha, eu sei que não adianta Tu senta, se eu pago um lança, tu mama, se eu pago um lança Tu roça, se eu pago um lança, essa puta piranha Tu senta, se eu pago um lança, tu mama, se eu pago um lança Tu roça, se eu pago um lança Aí nessa porra tu desanga Brota no doze do cinga vagabunda Vai na rua das casinhas, sua puta Aí o Megatron tem mais parede e você treme a meia Ponda, 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 ai Ponda, ponda, ai Ponda, ponda, ai Ponda, ponda, ai Pots, pots, pots 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 Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado No Youtube, caralho, é terrorista 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 Obrigado.